Tecostal, muitas línguas, mas pouco entendimento da palavra. Existe, claro, os crentes que ainda são apaixonados pela Bíblia. Outros têm a Bíblia como uma obrigação. Preciso ler um capítulo da Bíblia hoje. Aí vai lá e lê, e a mesma coisa que não leu nada. Porque Bíblia não deve ser lida apenas. A Bíblia, em primeiro lugar, nós ouvimos a cerca da Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Então nós ouvimos a palavra de Deus. Paramos nisso? Não. Depois que ouvimos, temos que ter o espírito de Bérea, dos crentes berianos. Temos que ler. Acerca do que ouviu. Opa, vou confirmar se aquilo que ouvi está na palavra. Para por aí? Não. Depois de ler, olha que interessante, nós lemos. Agora vamos investigar o que lemos. Hum. Aí já são três passos. Ouvir, ler e... investigar. O que é que é investigar? Estudar. Pesquisar. Malhar. Malhar. É uma maratona. A investigação da palavra. Precisa de esforço. Só que o texto diz que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Tem que ter esforço para investigar a palavra. Ouvir, ler, investigar. Parou por aí? Qual é o próximo? Refletir. O que investigou? Olha, fazer reflexão, refletir. Parou por aí? Sim ou não? Tem um quinto passo. Qual é? Aplicar. Aplicar. Aplicar a vida. Porque a Bíblia, ela é regra de fé e prática. Aposto que decoraram. Você. Levante a mão. Seu nome. Gustavo. Gustavo, fale os cinco passos. E? Gustavo está ligadíssimo. Cuidado. Vou pegar de surpresa aí, hein, vocês. Deus abençoe, Gustavo. Continue com a sua mente ligada. Porque escatologia é muito simples. Mas se torna muito complicado quando nós desviamos o olhar. E não levamos a nossa mente cativa ao entendimento da palavra. A palavra escatologia, que é o motivo da conferência desta noite, escatologia, significa uma palavra composta da língua grega, escatos, ilogia. Escatologia, significa últimas coisas. E logia é o estudo, a doutrina, o conhecimento sobre as últimas coisas. Primeira pergunta, o que são as últimas coisas? Diga assim, pastor, as últimas coisas são o fim do mundo, falem, o fim do mundo. Amém? Amém nada. Não é o fim do mundo. Todo mundo fala do fim do mundo. Fim do mundo. Primeiro que nós teríamos que analisar o que é mundo. Ter o mundo cósmico, o mundo terreno, o mundo moral, o mundo humano, o mundo espiritual, o mundo secular. Isso tudo vai acabar? É fim do mundo? Não. A estatologia fala das últimas coisas, não do fim do mundo. Olha como nós já vamos aprender aqui uma chave, uma chave hermenêutica para abrir o entendimento. Que últimas coisas são essas? As últimas coisas do tempo do governo humano. Olha como ficou fácil. Vamos repetir? Para ter o aprendizado? As últimas coisas do tempo do governo de quem? Do homem. Quer dizer que o governo do homem vai cessar na terra? Vai cessar na terra. E quem é que vai governar? Vai vir outro rei aí. O anticristo. E depois do anticristo? Isso será esclarecido. A minha querida irmã que ministrou o louvor, aqui, está ali. Que voz macia, bonita, melodiosa. Parabéns. E ela ministrou, antes de ministrar o louvor, ela fez uma introdução. Eu só peguei isso, não escrevi nem nada, mas eu memorizo. E ela falou assim, olha, vai valer a pena. Até porque parece que isso faz parte da letra da música que foi louvada depois. Vai valer a pena. E ela falou assim, por mais que tenham as dificuldades aqui, muitas dificuldades e tal, vai valer a pena. Quando estivermos nas regiões celestiais. Está certo. E ela ainda citou a cidade onde nós iremos morar. Ainda falou da nova? Não foi isso? Olha como eu já sou um velhinho. Mas ainda tenho uma memória boa. Porque quando eu entro aqui, eu fico ligado no 360, com Cristo, com o Espírito Santo. Percebo tudo. Não passa nada. A começar pelos louvores, pela ministração, pelas orações. E a irmã está certa. É isso mesmo. Só que... Nós não vamos para as regiões celestiais. Direto. Pulou uma etapa. Nós temos que nos encontrar num outro momento, antes das regiões celestiais, antes da nova Jerusalém. E o problema da igreja, do mundo inteiro hoje, é a falta de estudar a escatologia bíblica. Porque ficam essas lacunas de entendimento. Vai valer a pena? Claro que vai valer a pena. Um dia estaremos nas regiões celestiais? Sim. Com Cristo? Sim. Adorando ao Pai, como Cristo adora ao Pai? Sim. Porque teremos a mente dele. Será que nós vamos morar onde? No céu? Ou na Nova Jerusalém? O que é a Nova Jerusalém? É uma? Cidade é lugar de quem morar? Os homens. Opa, então eu não vou morar no céu. Como tem até música, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Nós vamos desfazer isso hoje. A nossa futura casa é a Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Se não, por que Deus criaria a Nova Jerusalém? Para levar os pombos da terra, os urubus? Os animais? Não. A Nova Jerusalém é para nós. Vai estar situada onde? Nas regiões celestiais dos novos céus. E da nova terra. Não é nem nessa terra. É uma cidade que não é nem nessa terra. Ora, então se nós vamos para uma cidade, lá, depois e antes. Vamos nos encontrar onde? Os crentes que morreram estão dormindo no Senhor. Embora a alma não durma, né? Sono da alma é contraditório. Mas vamos supor, estão no mundo dos mortos. Estão desencarnados. Estão desencarnados. Não tem corpos. Mas viveram uma vida piedosa, santa. E estão salvos. Mas já, obrigado querido, já não estão mais, obrigado. Já não estão mais na terra. Só que nós, diga, nós, encontraremos com esses irmãos. Onde? Estou esperando alguém se aventurar. Aonde? Pulou uma etapa. No céu? Claro. Quem falou céu? Claro que não. Josué, cadê Moisés e Josué? Moisés entrou na terra prometida, Josué? Aprendeu, hein? Lá no gabinete do pastor. Vamos lá. Vamos nos encontrar com os nossos irmãos que já morreram. Onde? Claro. Claro que não. Deixa eu fazer uma outra antes de responder. Hã? Aqui. Quando o Senhor vier buscar a igreja, encontraremos-nos nos... Ares. E ficaremos lá para... Para... Para sempre. Amém? Amém nada. Isso está bom demais hoje aqui. Calma, calma que agora vai vir a luz. Quem manda no mundo hoje? Hã? Eu gostei. Quem falou? Falou o quê? O homem. Olha, não se prendam em falar, não. Eu era o mais tagarela das escolas. Falava tudo errado. Mas aprendia muito. Porque a minha mente estava respondendo. Porque eu raciocinava. E você está certa. O homem. O homem manda no mundo. O profeta Daniel viu isso. Quando interpretou a visão que o Nabucodonosor teve. Isso no sexto século depois de Cristo. Antes de Cristo. Nabucodonosor sonhou ou teve uma visão. E nessa visão ele viu o quê? Quem sabe? Uma? Uma quem falou? Uma estátua. Gigantesca. Amedrontadora, diz o texto. Quando Daniel começou a interpretar o sonho. Começou a revelar o sonho que Nabucodonosor teve. Porque ele não interpretou o sonho não. Nabucodonosor não queria ninguém lá que interpretasse o sonho. Que ele dissesse qual foi o sonho. Ele falou assim. Para eu saber que a interpretação é verdadeira. Vocês vão ter que me dizer qual o sonho que eu sonhei. Ah, aí os babilônicos, os caldeus, os feiticeiros. Aqueles que ele chamou. Mas como? Isso é impossível. Só se nós estivéssemos lá com os deuses. Ah é? Vocês não podem dizer não? Cambada de enganadores. Arioque. Passa o serol em todo mundo. Passar o serol vocês sabem o que é. Sabe o que é? Passa o sal na espada. Corta, bota sal na casa dele. Mata a família também. São enganadores. Aí entra Daniel. Peraí, imperador. Me dá um tempinho. Me dá uns dias. Que eu vou ter uma conversa aqui com o papai. E se papai me der a visão, eu vou-lhe direi e ainda vou interpretar. Quem é esse, esse hebreu? Quem ele pensa que é? Aí Daniel voltou, fez uma parceria de oração com Sadraque, Mesaque e Abidinego. Oraram. E voltou lá para a frente de Nabucodonosor. Olha Nabucão. Tu sonhaste com uma estátua tremenda? Gigantesca? Eu quero, olha, eu dava tudo para estar lá. Só para ver a cara do Nabucão. Quando Daniel falou da estátua, ele deve ter arregalado os olhos. Olhado para Daniel, já assim amedrontado. Quem é esse? Eu não falei minha visão para ninguém. Como é que ele sabe que eu vi a estátua? Tem mais, Nabucão. A cabeça da estátua era de ouro. Aí Nabucão começou a pirar, não é possível. O peito de prata e os braços. Os quadris de bronze e as pernas de ferro. Está na tua Bíblia isso. É só você ler Daniel capítulo 2. E os pés, Nabucodonosor, é ferro misturado com barro. Aí Nabucodonosor sabia que o que ia vir depois era real e verdadeiro. Era fiel e verdadeiro. Porque aí veio a interpretação. Qual foi a interpretação? Daniel disse a Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro da estátua. O teu reinado é simbolizado na estátua como a cabeça de ouro. Porque o teu reinado é excelente. Sobre homens e animais governas. Tu és rei de reis. Não é rei dos reis não, hein? É rei de reis. Mas o teu reinado vai acabar. Vai passar a outro reinado. E o outro reinado é simbolizado pelo peito de prata da estátua. Quando tu perdeu o teu poder. Daniel estava falando do reino Medo-Persa. De Ciro. De Cambize, de Artaxécia, de Chécia, de Dario. Mas, ô Nabucodonosor, esse reino duro e mais permanente, que é o reino de prata da Pérsia, também vai passar. Vai acabar. Outro reinado tomará o seu poder. E substituirá o reino de prata. Que é os quadris de bronze. O que é que veio depois da Pérsia que dominou a Europa? O reino greco-macedônico, de Alexandre o Grande. Interessante, né? Mas, ô Nabucodonosor, o reino de bronze também vai passar. E virá um outro reino forte. Vai amassar tudo que vê pelo caminho. Que são as pernas de ferro. Roma. Quem começou a mandar na profecia? Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ali começou o tempo dos gentios. Tempo dos homens. governando o mundo. Entraram em Jerusalém, dominou Jerusalém, começou o tempo dos gentios, inclusive sobre Jerusalém. Depois, lá em Lucas, Jesus vai falar do tempo dos gentios. Começou o tempo dos gentios. Tempo dois? Mandarem. Mas, essa estátua tem um ponto fraco em seus pés. Os pés da estátua é ferro. Quem falou? Não foi carne nem sangue que te revelou tal coisa. Foi as escrituras. barro. Ferro e barro. Ponto fraco. E tu, Nabucodonosor, continua olhando para esta visão até que, diga a igreja, até que de uma montanha saiu uma lasca de pedra sem auxílio de mãos humanas. Nenhum homem cortou aquela pedra, mas ela saiu da grande montanha. Quem é a grande montanha? Na profecia. Deus. E essa pedra, diga, e essa pedra veio de lá zunindo. lá quando eu era menino falava zunir, né? Zunir é lançar. Veio zunindo, ela veio com tanta velocidade que veio zunindo. Bateu em que lugar na estátua? Por que nos pés? Ponto fraco. E a estátua ficou de pé? O que aconteceu com ela? É a lógica, aconteceu o que com ela? Leva uma pedrada nos pés. Tem uma pedra grande, um paralepípedo? Josué vem cá, tira o sanalha, que eu vou jogar dois paralepípedos no teu pé. Não? O que vai acontecer com o meu rumuzinho, Josué? Vai cair. A estátua caiu. E Daniel revelou ainda a Nabucodonosor que com a queda da estátua, diga, com a queda da estátua, os seus elementos do qual ela era formada, ouro, prata, bronze, ferro e barro se esmiuçaram. Hã? Esmigalhou de tal forma, diga, de tal forma que virou poeira e qualquer brisa leva seus vestígios para longe. Olha, vestígios de que que a brisa leva para longe? Do reino de quem manda? Do reino dos gentios. Do reino dos homens. Olha a igreja, olha a igreja, os homens um dia perderão esse orgulho que tem hoje, o poderio que tem hoje, a arrogância que tem hoje, porque o reinado dos homens, a arrogância, a soberba dos homens, um dia, diga, um dia, será levada para longe, como poeira da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. Porque esta pedra que sai da montanha sem auxílio humano, que golpeou a própria aos pés da estátua, Daniel diz para Nabucodonosor, também é um reino. Uau! Que reino! Que reino! Se são os homens que estão mandando nisso aqui há 3 mil anos, há 2.500 anos. A Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma, Roma ainda está vivendo hoje. Roma não morreu, a estrutura romana do tempo de Jesus era a estrutura imperial. Hoje é a Roma cultural. Roma está viva, representada pelos pés da estátua. Qual é o calendário que rege o tempo ocidental? Gré, Goriano. É Roma. Qual é a estrutura cultural da legislação vigente das constituições do mundo inteiro? Do direito. Qual é a estrutura do direito? O direito é romano. A cultura, as festas, o entretenimento, o calendário festivo é o calendário greco-romano. as Olimpíadas que juntam as nações como um todo é de cultura greco-romano. Roma está viva e muito em breve, diga, muito em breve. Roma, que é representado pela prata. Amém? Amém? Nada. É pela prata? Se liga, igreja. Peguei mais uma. É pela prata? É pelo? Ferro. vai fazer uma aliança, diga, uma aliança com o? Com quem? Os pés da estátua. É formado do ferro, Roma, e a outra? o barro. Quem é o barro? Vou dar uma dica. Uma dica. Atenção aí para pegar a dica. O barro na mão do oleiro. Quem é? Quem? Quem é o barro na mão do oleiro? Que homem? Ah? Não entendi. Nós? Nós? Quem falou? Quem mais? Quem é o barro na mão do oleiro? Nós quem? Que homem? Ele falou nós. A? Igreja. Poxa, pensei que ninguém ia falar. Quem é o barro na mão do oleiro? Claro. Claro que não. quem falou? Não foi carne nem foi sangue que te revelou tal proeza. Foi Jeremias capítulo 18. Pode abrir Jeremias capítulo 18. que é Israel. E tu, Israel, diz Jeremias capítulo 18. É esbarro em minhas mãos. Isso significa dizer o que, igreja? Que Roma vai fazer uma aliança com, como disse o profeta Daniel no capítulo 9, 24. E ele fez aliança com muitos. É o momento em que Israel será engabelado. Me dê outra palavra aí. Enganado. Obrigado. iludido. Seduzido. Obrigado. E fará uma aliança com o representante maior que Roma irá produzir nesses últimos tempos. Quem é ele? O anticristo. O anticristo sai desse império romano dos dias atuais. Daniel continua interpretando a visão de Nabucodonosor e diz mas Nabucodonosor é essa pedra que sai da montanha sem auxílio de mãos humanas também é um reino. Só que este reino diga a igreja repita comigo se é profético este reino não passará a outro reino assim como a Babilônia passou a Pérsia assim como a Pérsia passou a Grécia assim como a Grécia passou a Roma esta pedra também é um reino diga isso igreja e não passará a outro reino porque a pedra é o reino eterno ela é a rocha dos séculos ela é a pedra angular a pedra de esquina ele é o rei Yeshua Hamashia que virá para colocar todos os reinos humanos por baixo e ele então reinará para todos sempre aí o governo do homem chegará ao fim mais uma pergunta um só eu quero uns dois ou três eu vou falar um um dos objetivos da volta de Jesus Cristo à terra qual é? salvação quem falou? claro claro que não vai se acostumando vai se acostumando quem falou? falou o que? a justiça a justiça está implícito como a salvação também está implícita mas não é esse o foco a igreja claro claro que não a igreja já volta com ele restauração atos capítulo 3 o céu o guarda até o tempo da restauração de todas as coisas 3,19,20,21 então ele virá restaurar mas ainda está pouco mas eu estou amando isso aqui porque eu estou vendo o pessoal pensando e saindo da caixa pensando fora da caixa ela sabe que o xixou com a outra deve saber a resposta ou falou de um outro assunto foi pegar a bíblia? foi pegar a bíblia já melhorou foi pegar a bíblia vamos lá vamos lá acabar não, antes de eu dizer eu quero dizer assim você chegou a conclusão e toda a igreja eu cheguei também que quem manda no pedaço é o homem começou com Nabucodonosor até os dias de hoje é o homem que manda nisso aí né Adão também mandou lá no Éden e o homem manda até hoje por isso que esse mundo está como está por que que o mundo está como está porque o homem está no governo e o homem como aquele ator do teatro como aquele ator de novelas recebe um um script quem falou? script não, mas está certo claro que sim claro que sim o homem recebe o que? um script esse script da novela quem faz? o roteirista a glorinha estou gostando daqui dessa igreja o roteirista agora vem a pergunta ela completou muito bem quem é o roteirista que faz o script para o homem desde o Éden até agora enquanto isso vai vir o meu chá enquanto eu não tomar o meu chá eu não respondo vou deixar a igreja pensar porque olha Glorinha como ficou você nunca ouviu isso né Glorinha? e você me acompanha há quantos anos? desde quando nasceu eu já pedi para a mãe dela cuida dela que ela é minha um roteiro que gerou um script cujo autor e esse script é para o homem esse script é onde o homem lê para o seu governo cujo autor é quem falou? é Josué mas mais gente falou Deus quem é gente? o roteirista? amém? amém nada é o Satanás quem acertou? por que não falou? porque está em cima do muro está em cima do muro deixa eu fazer uma vou redarguir você o rio tem duas margens da direita e da esquerda quem fica no meio a correnteza leva sai do meio do rio quem é o roteirista que escreveu o roteiro o script para o governo do homem desde o Éden até os dias de hoje o diabo gente eu não sei se o pastor já abordou isso com vocês mas talvez muitos aqui nunca tenham escutado isso aí fica fácil deduzir o que é que Jesus vai fazer quando voltar aqui nessa terra o que é que ele vai fazer? apagar este miserável script este diabólico script ele vai anular o roteiro de satã para os homens isto é um dos objetivos que o senhor irá fazer aqui na terra quando voltar acabar com este roteiro da obra de satanás que inspira os homens deixa eu perguntar ali ao Josué Josué qual tem sido a tua obra nesse mundo? quer que eu fale? eu vou dizer qual é a tua obra eu sou aquele pastor que tem que gostar o revelador eis que te digo varão alguma coisa está me falando aqui no ar vou dizer o número do seu CPF qual é mesmo? qual é mesmo? a obra sua minha também é de acordo com esse roteiro é matar roubar e destruir não me olha se não que a sua também é pastor peraí aí jogou duro agora foi pesado eu não mato nunca matei eu nunca roubei já tive vontade mas nunca roubei eu roubava a galinha da panela da minha mãe quando eu era jovenzinho amava a galinha aquela galiazinha cozidinha eu ia lá levantava a tampa da panela com muito jeito e ela sabia e ela gostava porque eu não comia nada mas as coxinhas da galinha eu pegava quando ela estava lá no armazém distraída eu pensava que ela estava distraída mas ela estava com um olho lá e outro lá na panela e eu roubava a galinha ladrãozinho de galinha e destruir pastor mas peraí não é bem assim é assim sim gente quer ver só das seis horas da manhã de hoje até agora quem não pecou levante a mão crente e sábios porque você tem medo de dizer que não pecou e se lembrar que até os pecados involuntários estão em nós oh meu filho obrigado viu diga a irmã é Vânia né que fez Márcia olha só pode ser Marta mesmo apropriado o nome Marta vem cá ser Maria Marta aos pés da palavra tá ali Marta vem assistir Marta cozinha ministério das martas é fazer o que obrigado pelo chá tá gente asa de mocego pó de barata rápido lagartixa tá tudo aqui é o chá da mata fala pra ela fala pra ela não então todos pecamos e qual é a diferença do teu pecado do meu pecado pra matar roubar e destruir é só o tipo de pecado mas tudo é pecado e o pecado iniciou na terra lá no Éden então do Éden até agora olha só coisa interessante o homem lê o script do roteirista satã um dos objetivos da volta de Jesus é acabar com esse roteiro é apagar esse script porque aí o governo será substituído dele melhor de satã que inspira as nações e os homens ao pecado para um tempo onde satã não estará escrevendo roteiro e não estará seduzindo as nações como faz hoje o apocalipse capítulo 20 versos 1, 2, 3 e 4 diz que satã quando Jesus viesse era o que? aprisionado para não seduzir as nações o roteiro vai ser outro no tempo em que Jesus virá reinar por que que eu disse que a irmã pulou uma etapa já nos manda direto para as regiões celestiais e para a nova Jerusalém não vai ser agora os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para ir aonde? hã? nos ares juntamente conosco que formos o que? arrebatados os que morreram em Cristo e vamos ficar nos ares? eu sou nuvem? se eu for uma nuvem você naquela bem chumchuda eu sou urubu? sou um planeta para ficar nos ares? o que que eu vou fazer nos ares? quando o senhor arrebatar a igreja e ressuscitar os que dormem em Cristo a igreja uma boa o que que nós vamos fazer nos ares? diga assim casar pastor esqueceram das bodas do cordeiro que será nos ares tudo isso que eu estou falando tem aqui nesse livro viu? está ali fora para você se você quiser casar querida irmã querida irmã você que motivou eu começar por aí nem sei mais o que eu ia falar as bodas as bodas do cordeiro também tem um capítulo aqui são quatro personagens o noivo quem é o noivo? a noiva quem é a noiva? a igreja fiel a igreja fiel quem conhece a igreja fiel? diga assim o IBGE não é o IBGE o IBGE pode dizer quantos crentes tem no mundo mas a igreja fiel só Jesus só o noivo sabe e o Espírito Santo então olha os personagens o noivo quem é? Yeshua a noiva a igreja fiel os convidados para o banquete quem são? hum são quatro personagens o noivo a noiva os convidados e os condenados você se enquadra onde? porque quem não for noiva quem não for convidado será condenado nós encontraremos com os condenados? não mas encontraremos uns com os outros o corpo da noiva e encontraremos com os convidados em que momento? nos céus? não nos céus nós vamos para as bodas porque a festa das bodas será na terra olha que coisa interessante as bodas é só para a igreja fiel pastor aqui vai celebrar um casamento já deve ter celebrado o casamento aqui parte dos convidados daquelas pessoas que foram chamadas ao banquete da boda vem a boda a igreja pode ficar até mais cheia e tal mas depois que termina o casamento os noivos que já são casados irão para uma um salão um salão de festas é isso? é isso ou não é? para o bolo para os coquetéis para os salgadinhos eu gosto muito todos vem aqui muitos vão direto para o banquete é isso ou não é isso? é isso ou não é isso? é exatamente aqui as bodas do cordeiro muitos não irão as bodas mas depois pela graça de Deus também serão salvos e incorporados no reino como convidados quer ver na bíblia um grupo de convidados as cinco virgens prudentes de Mateus capítulo 25 ali não é igreja ali são as damas de honra convidadas mas eu quero acabar com um mistério fomos ao céu ou melhor aos ares iremos direto antes do casamento viu meu jovem de cabeça branca homem da lancha eu também tenho a minha lanchinha lá é tem etapas vamos aos céus primeiro as bodas não meu jovem levanta aí fica ali no pé daquela escada por favor vire para a igreja como é seu nome? Gustavo aí Gustavo Gustavo vai ser locutor viu Gustavo já já está noivo? namorada? não? jovens abriram o jovem Gustavo é assim mesmo agora fica enrolando que o arrebatamento está na porta tu vai ficar chupando o dedo aí entendeu? não é assim Gustavo meu filho você não é Gustavo agora você está representando a igreja você é a igreja você está onde? você está posicionado aonde? na base no primeiro patamar vamos dizer assim no primeiro degrau onde os pés de Gustavo estão todos nós estamos nesse patamar neste degrau fazendo a vontade de Deus se arrependendo dos pecados buscando adorar o Senhor internalizando na mente na alma a palavra de Deus isso é o teu trabalho é o meu trabalho é o nosso trabalho amém? qual é a postura que devemos ter nesse momento onde estamos ali hoje como estamos vivos hoje aqui santidade ao Senhor é isso que devemos buscar porque sem santidade é impossível é impossível se você não pode agradar a Deus como é que você vai dar o próximo passo? subir o próximo degrau santidade ao Senhor diga santidade ao Senhor agradar a Deus aí diga aí esses que estão fazendo isso próximo degrau irão ao arrebatamento é o segundo degrau o arrebatamento nós ares para fazer o que? casar antes de casar ir ao tribunal de Cristo no grego chama-se Bema Romanos 14 1 Coríntios capítulo 3 o apóstolo Paulo diz os critérios desse julgamento os crentes não serão julgados no Bema para a condenação mas para recompensa recompensa de que? das obras que fizeram aonde? aqui na terra na carne na carne que eu digo quando estão vivos aqui porque depois não tem mais obras que tipo de obra você fez? obra passageira? obra somente para marcar o ponto? dizer que é crente? obra que não permanece? por isso o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 fala de 6 elementos da natureza ele fala de ouro da prata e das pedras preciosas da madeira do feno e da palha e diz quem vai examinar as nossas obras? é o fogo o fogo vai lamber esses materiais quando o fogo lamber o ouro o que acontece com o ouro? hã? ele pode derreter mas desaparece? não então são obras que permanecerão para o julgamento do crente para recompensa não é para condenação a prata meu pessoal passando no fogo ela desaparece? faz o que com ela? derrete e você pode até limpar a prata as pedras preciosas do fogo derretem? permanecem? será que você é um crente que aqui enquanto você está servindo ao Senhor você está realizando obras permanentes? ou obras fugazes? que não permanecem não podem ser submetidas ao fogo aí Paulo levanta outros três materiais madeira o que que acontece com a madeira no fogo? desaparece? tem crente que faz até uma obra que parece mas não é é madeira os outros então montão de crente de bipolar crente de ânimo dobre o momento está aqui o momento está aqui o momento está assim o momento está assim o momento está aleluia o outro momento está assim crente de palha que geram obras de palha a palha e o feno permanecem com o fogo aí o apóstolo diz assim as obras que não permanecerem que forem queimadas terão prejuízo na recompensa mas as obras que permanecerem esta receberá galardão a igreja não está muito preocupada com galardão sabe por quê? porque não sabem o que é o galardão eu não vou nem perguntar se alguém sabe aqui eu tenho quase certeza que não sabem porque ficam falando não é uma coroa com um monte de pedras penduradas e o galardão não é uma coroa você vai ter uma surpresa de tipo de coroa quem sair não vai receber coroa aquela já perdeu a dela ali é para receber a recompensa casou recebeu a recompensa aí vai para as bodas para quê? que recebeu a recompensa para botar no banco celestial você de vermelho que se levantou você mesmo chega aqui por favor funcionou? já está namorando? sério? esperto abaixa aqui para mim por favor fica abaixadinho isso Glorinha esse é João Pedro João Pedro nós estamos falando do galardão Paulo fala das coroas coroa de justiça coroa de glória coroa da vida coroa do regozijo naquele lugar onde o Brian está Gustavo está ali é o momento é o momento de receber o galardão ele foi julgado e Paulo diz que as obras que passarem madeira africana e paga vai ter prejuízo no galardão mas quem estiver fabricando produzindo obras semelhantes a ouro a prata e a pedras preciosas receberão galardão o galardão é uma coroa que Paulo fala das coroas só João que não é uma coroa que será usada daqui pra fora as coroas não são usadas daqui pra fora sim ou não né essa coroa é o próprio Jesus que vai trazer pra cada um só que ela será usada não daqui pra dentro olha isso igreja olha isso igreja não daqui pra fora mas daqui pra dentro o senhor Jesus trará a recompensa de cada um e nos coroará daqui pra dentro o que que nós temos daqui pra dentro o que que você tem da tua caixa cardiana não a cabeça é aqui o que que não tem nada tem sim o que que nós temos daqui pra dentro o cérebro aperta minha mão quem apertou minha mão o cérebro dá um sorriso quem sorriu a namorada tá aqui sério fala assim olá pastor quem falou quem chora quem sorri quem peca é o cérebro meu filho quem se arrepende tudo é o cérebro o cérebro é o órgão humano que tem a ligação com a alma e com o espírito por isso que é tão complexo o cérebro humano que o próprio Deus no sopro lá no Éden colocou o seu espírito onde? no cérebro e Jesus vai colocar a sua natureza de pensamento e espírito no cérebro para que nós tenhamos a mente de Cristo nesse momento onde Gustavo está ali ele vai receber o preparo diga o preparo a mente de Cristo no seu cérebro para pensar como Jesus para julgar como Cristo e aí sim naquele momento diga naquele momento obrigado João obrigado João pode ir naquele momento diga naquele momento ali ele vai estar diga preparado pronto qualificado para o próximo degrau qual é o próximo degrau? voltar a terra a essa terra aqui querida não é a nova Jerusalém ainda é essa terra para que? para julgar a terra governar com Cristo durante os mil anos o problema da igreja é que a igreja pula o milênio pensa que nós vamos daqui para o céu sem pensar que Jesus vem à terra para reinar para acabar com o script de satã o roteiro de satã estabelecer o reino do papai na terra onde ele será o rei dos reis o senhor dos senhores e ele governará e todas as nações irão obedecê-lo ele é a pedra que irá reinar para sempre e a igreja com ele porque subiu foi galardoada recebeu o preparo espiritual semelhante a ele para voltar e julgar a terra eu pergunto algum de nós aqui tem capacidade moral ou espiritual de julgar a terra? mas quando recebemos a mente de Cristo na figura do galardão nós então estaremos prepar para julgar as questões na terra entre os homens porque teremos a mente de Cristo e ali sim o senhor com a igreja e com Israel restaurado irá reinar durante os mil anos que é o milênio não podemos esquecer disso aí só depois diga só depois do trono branco do juízo final do final do milênio depois que Satanás for solto ir para o lago de fogo juntamente com os anjos caídos e também aqueles que irão se rebelar contra Jesus e também aqueles que não ressuscitaram para viverem o milênio todos para o lago de fogo e a igreja fiel e os convidados que entraram no reino e foram salvos o que vai acontecer com eles no final do milênio aí sim entrarão diga entrarão com Cristo em novos céus e nova terra na eternidade na nova Jerusalém está dito obrigado Gustavo dúvidas por favor tem microfone aí para poder só um minutinho microfone vamos lá gente vai esperar o pastor fazer isso é possível cadê os jovens aquele Beatle ali só fica olhando John Lennon é oxe isso pastor tira só uma dúvida quais são os convidados ah eu esperava que alguém falasse perguntasse isso só que eu não vou responder só quando o pastor me trouxer aqui novamente amém amém não mas boa pergunta os convidados são os crentes do antigo testamento os convidados são os crentes que vão encontrar salvação depois do arrebatamento da igreja no período da grande tribulação haverá uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que não aceitarão a marca da besta isso está no Apocalipse 7 e Apocalipse capítulo 20 e se entregarão a Jesus e mesmo que morram ressuscitarão para o milênio então todos os salvos de Adão até o período do final do milênio que não fazem parte da igreja são os convidados que entrarão no reino e entrarão na eternidade salvos com Jesus Cristo então os convidados são exatamente isso está aqui nesse livro viu está nesse livro aqui são exatamente quem os crentes do antigo testamento os crentes que terão salvação no período da grande tribulação os crentes que se converterão durante o milênio todo o milênio esses são os convidados que aceitaram o convite do rei tanto é que haverá sacrifícios no período do milênio eu estou escrevendo mais um livro está difícil mas estou escrevendo que fala um artigo sobre isso mas como? se Hebreus disse que já houve um sacrifício definitivo como é que vai haver sacrifício durante o período do milênio e Jesus vai aceitar os sacrifícios as panelas de Jeremias do Senhor estarão cheias para serem queimadas no átrio exterior do templo em Jerusalém porque servirá como didática e pedagogia para ensinar que um dia o cordeiro de Deus foi imolado por isso que os sacrifícios continuarão durante o milênio não para salvação mas para ensinamento dos gentios e dos povos do mundo inteiro que houve um dia o sacrifício do cordeiro por isso que eles ganharão vida eterna outra pergunta pastor em relação mais ou menos a isso você falou o noivo os convidados e a bíblia fala também do amigo do noivo o amigo do esposo quem seria esse amigo? são os amigos não entendi são os amigos são os convidados porque haverá as bodas nos céus e o banquete das bodas na terra durante todo o tempo antes da igreja e depois da igreja quem são os amigos? por exemplo Abraão foi chamado amigo de Deus amigo do Senhor são aqueles que não provaram da excelência da igreja mas que são amigos do noivo e entrarão pela porta no reino eterno se você lê ali por exemplo olha que coisa interessante já que você tocou nesse assunto Hebreus você pode botar até aqui não pode? Hebreus capítulo 3 em João pastor em João 3.29 diz aquele que tem a esposa é o esposo mas o amigo do esposo que ele assiste e ouve alegre-se muito com a voz do esposo assim pois já este meu gozo está cumprido exatamente é mais ou menos isso esposo é da noiva e o amigo são os convidados porque nem todos são noiva já pensou como Abraão gostaria de ser a noiva? já pensou como João Batista que Jesus falou dele que entre os nascidos de mulher não houve um como João mas João João entra naquele grupo que eu vou ler agora de Hebreus vamos lá sim Hebreus o que? Hebreus o que? não não é Hebreus é Hebreus 11 meu filho Hebreus 11 essa qual é essa versão? vamos lá 30 11 e 30 está aí? está lá? leiam ali para mim 31 Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e seis. Trinta e três. Trinta e três. Não pensavam em si mesmo, só em servir a Deus. Quantos querem ter a honra desses homens? Então ouça, então ouça. A continuidade do texto. Continue no trinta e nove. Meu Deus, como é que é isso? Como é que esses caras não foram aperfeiçoados e dependem de nós? Para que eles, sem nós. Porque embora eles tenham alcançado bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Porque aprove a Deus, diga aprove a Deus, algo, fala igreja, superior a meu respeito. Igreja, pensa nisso. Como é que a Bíblia está dizendo aqui, que tem algo em mim superior ao que teve em Abraão? Em Daniel, em Sanção, em Sanção, em Jefité? em Isaías que foi cerrado ao meio em João Batista que comia inseto vestia pelo de cabra algo superou em mim do que nesses heróis da fé a minha fé é tão pequenininha será que eu vou ter a fé de Abraão que levou o seu filho amado a pedra e o sacrificou? como é que é isso? o que Deus separou para mim que é superior ao que estava nesses homens? sabe o que é? Espírito Santo o Espírito Santo trabalhava com esses homens o Espírito Santo inspirava esses homens e mulheres o Espírito Santo veio e confabulou com Daniel com Maria com os apóstolos mas o pentecoste é algo superior porque ali o Espírito Santo deixou de estar sobre nós e iniciou o ministério da habitação ele habita em nós por isso que o texto é e hoje não mais vivo mas ele vive em mim é algo superior porque por mais que esses homens tenham sido heróis e foram algo superior diga ao superior estava reservado para a minha vida nesse tempo de Ruach Codas do Espírito Santo forte não é? ah se a igreja soubesse quem ela é se a igreja entendesse o poder do alto que está em nós não poderia ser diferente Jesus olhou e disse olha vos enviarei como ovelhas para o meio de uma alcateia o mundo é uma alcateia o mundo é um mundo de lobos e pode vir perseguição contra a igreja pode vir porque a igreja permanecerá firme perseguida mas viva pelo poder do alto somos ovelhas em meio a lobos mas ovelhas cheias do poder do alto que não está sobre a igreja mas habita na igreja pai não quero que tu os tires do mundo mas que tu os livres do mal pelo poder do Espírito Santo nesses dias maus quem poderia sobreviver nesse tempo nós não precisamos de exércitos a não ser o exército angelical a quem Deus comissiona a nosso respeito é só nós entendermos quem somos e não queremos ser aquilo que não somos por exemplo vamos corrigir a visão corrigir a visão nesta igreja aqui vocês tem um líder quem é esse líder? pode falar igreja? claro claro que não pastor Marcelo não é líder espero que ele não se arvore ser líder porque tem muitos pastores aí que são líderes querem ser líderes e querem ser chamados de líderes isso é um equívoco é um erro tremendo Jesus nunca foi líder se Jesus fosse líder ele não ajuntaria um comando suicida de doze loucos às margens do mar da Galileia e sairia por ali pregando o evangelho ele reuniria um exército armado para lutar contra Herodes contra Pilatos e contra Roma se ele fosse líder se Jesus fosse líder ele não entraria em Jerusalém no lombo de um burrico mas entraria com cavalos e tropas armados até os dentes para mostrar o poder do carpinteiro de Nazaré o poder militar o poder bélico o poder da liderança a Bíblia sequer tem a palavra líder o ministério de Jesus foi guiar para a cruz onde há a salvação Jesus Jesus é o grande guia não líder os pastores hoje querem ser líder a palavra líder ela se adequa ao linguajar mercadológico eu sou líder de venda na minha empresa eu sou o capitão do time eu sou quem vai liderar essa partida eu sou líder porque eu sou o líder lá na minha no meu batalhão no exército da marina aeronáutica na polícia militar ou no bombeiro eu sou líder porque lidero um grupo de homens que vai desbravar a Amazônia para resgatar um avião caído lá Jesus nunca se arvorou ser líder ele apenas veio para ser o o o a e a o a e a nunca ser líder é por isso que a igreja no Brasil sofre por esta crise de identidade que a igreja dita evangélica está vivendo no Brasil e no mundo porque esses homens que foram chamados para guiar um povo a terra prometida se fazem líderes e administram grandes suntuosos ministérios e igrejas com contas bancárias poupudas e riquíssimas e ficam pomposos como diz assim esse é o meu líder e eles se acham desprovidos de consciência cristã são como ondas bravias espumando as suas próprias sujidades nuvens sem águas governando a igreja como se governa uma organização não guiando a igreja como um corpo o corpo vivo de Cristo mas querendo ser coche de instituições financeiras que estão mercadejando da fé aqui vocês não tem um líder espero que ele nunca seja um líder mas que seja o guia de vocês para lhes mostrar o caminho de encontro ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós Êxodo capítulo vinte viu o Datachon não fez falta né amanhã nós temos trabalho até que horas então amanhã vou trazer os meus cabos resolve 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 daqui ali tem quantos metros meu jovem fica aqui fica encostado no muro dá passos abertos um olha o que é passo de beber volta lá um pernão um pernão desse aí abre as pernas meu filho vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez acho que o meu cabo lá tem dez metros bom eu vou trazer de qualquer maneira pra eu passar algumas coisas pra vocês no vídeo amanhã por enquanto vamos nessa dessa marcha mesmo êxodo capítulo vinte versos oito agora dando nome aos bois agora dando o texto bíblico de tudo isso que eu falei mas se vocês não anotaram tem ali um livro que está à sua disposição tem esses estudos e muitos outros tem gente que prefere o mcdonald's vai gastar o dinheiro no livro vai deixar de comer o mcdonald's você escolhe podem ler pra mim um, dois, três pare interessante isso quando eu li esse texto eu falei assim olha isso aí é o nosso Deus já naquela época falando para Moisés pra ele falar para os judeus para os judeus se lembrarem do dia do sábado para santificar o sábado antes de eu continuar eu quero fazer uma pergunta pra igreja é os gregos os judeus os babilônicos os assírios os fenícios os romanos eles inventaram um mês de trinta e um dia de trinta e dois dias de trinta dias é o caso do calendário hebraico calendário de trinta dias o calendário gregoriano que substituiu o calendário juliano mostrando as estações e os meses de trinta e trinta e um vinte e nove dias vinte e oito dias então eles inventaram eles inventaram o calendário do mês agora quem inventou a semana de sete dias eu vou dar cinco opções quem inventou a semana de sete dias a semana não tem sete dias vamos lá é domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado sábado é o sétimo dia ok quem inventou essa convenção de uma semana com sete dias foram os fenícios os hebreus os gregos os romanos ou os caldeus quem falou claro claro que não tira os romanos quem os fenícios claro brian que não alguém falou aqui foram os hebreus claro que não quem os caldeus de onde veio abraão de ur da caldeia olha não foi carne nem sangue que te revelou isso foi o jornal o dia está errado também não são os caldeus quem falou foi quem não foi carne nem sangue foi o próprio papai não foi a ideia de dia foi o próprio deus que criou o homem não sabia o que era dia e ele imaginou e criou o dia que tem dois momentos um período claro e um período escuro por causa da rotação planetária o que é um dia é uma volta é uma volta do planeta terra de 360 graus em torno do seu próprio eixo olha aliás é assim horário o sentido horário isso é o dia e quantos dias tem a semana que ele inventou ele falou do oitavo dia então a semana só tem olha que coisa interessante preste atenção agora nisso que coisa que vocês talvez nunca ouviram se o papai criou uma semana com sete dias é porque ele deu ao homem a primazia de viver na terra somente sete dias quanto tempo vai durar a terra oito dias será que você está pescando a terra vai durar seis dias vai durar oito dias vai durar o que o tempo que ele falou a respeito da criação vinte dias amém quantos dias sete sete já ouviram dizer que o sete é o número perfeito que ali ele conclui a obra perfeita no sétimo aí fala para Moisés no sétimo eu santifico nós por exemplo de Adão até agora de Adão de Adão se Adão e Eva estivessem vivos agora quantos anos eles teriam em média seis mil anos de Adão a Abraão segundo a cronologia bíblica dois mil anos de Abraão a Jesus mais dois mil anos então de Adão a Jesus quantos quatro e de Jesus ao nosso tempo hoje mais dois mil anos no entorno estamos no ano dois mil e vinte e dois quanto tempo então de Adão até hoje seis mil anos Deus Deus deu ao homem apenas para viver na terra sete mil anos pastor mas não é sete dias é sete dias mas como é sete mil anos está aqui nesse texto segundo a Pedro capítulo 3 versos oito três oito segunda está no livro está no livro foi segunda é o número dois carta de Pedro epístola pedrina já foi leiam aí comigo um dois três um dois três está aí quem quer interpretar quem quer falar alguma coisa sobre esse texto não interpretar o texto oi está dito com clareza isso aí é como Deus conta o nosso tempo na terra ele conta gente preste atenção de mil em mil anos passaram-se mil anos na humanidade para Deus corresponde a um dia passaram-se dois mil anos da humanidade para Deus Abraão veio no segundo dia passaram-se quatro mil anos para Deus quatro dias Jesus veio no quarto dia nós estamos vivendo é no sexto mil ano para Deus para Deus falta o que qual dia que é o que ele vai santificar milenar do reino de Cristo na terra não não porque nós já estamos na transição do sexto para o sétimo está faltando é uma janela de tempo é uma janela de tempo que tem a ver com a primeira vinda de Jesus a primeira vinda de Jesus tem uma janela de tempo que é o ano menos três mais trinta preste atenção menos três por quê porque no calendário a domine que é o calendário pós Jesus marca três anos antes da sua vinda porque Jesus não nasceu Jesus veio à terra nasceu do ponto de vista humano mas Jesus é eterno então quando ele veio à terra no ventre de Maria começou a contar menos três e ele viveu trinta anos não foi isso? ele viveu trinta e três anos então menos três mais trinta trinta e três porque a contagem é sequencial um dois três mais trinta trinta e três anos aí o senhor voltou então há uma janela de tempo que marca o segundo milênio para o terceiro milênio que é de zero três mais trinta se eu transportar esse intervalo de tempo para o século vinte e vinte e um eu vou entender que essa janela é do ano de mil novecentos e noventa e sete do século passado ao ano dois mil e trinta do presente século amanhã eu vou falar da agenda dois mil e trinta e o que é mais vibrante ainda Jesus falou nas suas parábolas que volta no terceiro dia por isso que ele explicou para os judeus a parábola de Jonas que fala da sua ressurreição e da sua volta por isso na parábola do bom samaritano ele deixa dois denários para que a igreja cuide dos desvalidos ele falou depois eu volto e um denário era o salário de um dia ou seja mil anos nós fazemos parte dessa geração de transição do sexto para o sétimo do segundo para o terceiro amanhã eu vou ter tempo de falar sobre isso um pouquinho eu vou trazer o meu data show meu pastor para botar aqui se não der certo ali para eu mostrar aqui Deus conta o tempo do homem de mil em mil anos se de Adão até os nossos dias já passaram-se seis mil anos é porque nós já vivemos o domingo a segunda a terça a quarta a quinta a sexta e agora estamos para adentrar o que é o sétimo dia êxodo capítulo 20 verso 8 olha como vai dar certinho agora com o que eu falei no início fiquem ligados já está aqui leiam o dia do sábado é o sétimo que no caso da contagem divina é o sétimo milênio que nós estamos adentrando depois do tempo de Adão então estamos na época no momento de a terra ser sã aí vem a oração do pai nosso que é uma oração escatológica pai nosso que estás nas alturas eu não gosto nem de falar do céu amanhã eu vou explicar um pouquinho ninguém mais vai querer ir para o céu depois que eu falar do céu é nas alturas espirituais vem a nós o vosso isso é reino de Deus que está aí quem é o autor do roteiro quando Jesus pediu lá no grego isso é tempo aroísto que é fu venha no fu ainda não veio o reino de Deus da terra só quando santificar o sábado seja feita a tua você acha que o que há na terra hoje é vontade de Deus então seja feita a tua assim como é feito nas regiões celestiais seja feita também na isso é vontade de Deus na terra e santificado seja o teu nome depois da queda de Adão até hoje o nome de Deus não é santificado entre os povos só será diga só será quando Yeshua estiver reinando que será no sábado que será santificado papai que coisa é essa só o sábado será santificado e os outros seis dias da semana tem resposta e não é minha resposta é da bíblia versículo 9 de êxodo 20 já leiam pra mim um, dois, três pare como é que é a história olha aqui eu vou dividir esse tempo diz o senhor o sábado vai ser santificado lembre-se só que os outros seis dias farás toda a tua obra obra de quem que lê o script de quem fechou então são seis mil anos de pecado seis mil anos do homem lendo o roteiro satânico mas Yeshua vai mudar esse cenário qual dia no sábado que governará o mi e a igreja vai estar lá com ele porque nós vamos subir como noiva mas lá em apocalipse capítulo 20 21, 22 já vê a esposa descendo o que? ataviada galardoada com a mente de Cristo nela para julgar a terra no sétimo dia ai meu Deus como eu vejo isso com clareza esse estado de malignidade esse estado de iniquidade ele não pode continuar sem que haja a restauração de todas as coisas tudo isso que o diabo plantou no coração do homem a partir de Adão está chegando não ao fim totalmente mas vai diminuir muito vai mitigar esse estado pecaminoso porque no milênio ainda vai ter pecado não como hoje porque haverá julgamento do rei mas haverá e depois do milênio antes de concluir o sétimo dia satanás que estará preso será solto e voltará a seduzir as nações e muitos que tiveram oportunidade de viver na terra com o governo de Jesus Cristo irão demandar para poderem seguir satanás e aí vem o juízo final onde o senhor mandará a todos os que seguem a satã anjos anjos e homens para o lago de fogo e aí é o juízo final a igreja está fora desse julgamento que a igreja já é glorificada e viverá com o senhor no milênio qualquer semelhança com o nosso país não é mera coincidência um homem que esteve preso hoje está solto e volta a seduzir as nações quem tem ouvido ouça o que o espírito diz a igreja 25 minutos para perguntas e respostas amanhã eu continuo tem muita coisa nesse livro aqui esse livro para a gente escrever eu caio doente porque é uma interface entre o mundo espiritual e o mundo físico da palavra é como Daniel Daniel adoecia eu por exemplo estou vivo única exclusivamente pela vontade de Deus aliás eu não era nem para ter conhecido o Glorinha era para eu ter morrido aos 5 anos Glorinha eu nasci com uma cardiopatia congênita chamada tetralogia de falou até nos Estados Unidos não se tinha cura para essa deformidade cardiológica e aos 4 anos e meio eu fui operado aqui nos próprios servidores porque senão eu ia morrer aos 5 ele vai morrer então vamos tentar e por um milagre da mão de Deus eu sei disso eu consegui viver até os 18 anos voltei ao hospital tive que fazer a segunda etapa da cirurgia que aí já estava mais desenvolvida e estou eu hoje aqui essa semana semana passada uns 15 dias fui a um cardiologista ali em Lópolis e ele falou Edinaldo você é um solitário no meio da multidão como assim você tem tetralogia de falou você está com 67 anos como é que você sobreviveu aí eu falei assim o carpinteiro de Nazaré só pela vontade dele há um ano e pouquinho eu tive covid fui para o CTI me amarraram pés e mãos e eu me entubar aí o meu filho soube nosso filho pegou um avião lá do Paraguai bateu aqui no Rio quando chegou no hospital quando ele me viu amarrado lá no CTI convulsionando ele enlouqueceu e é médico depois eu briguei com ele se você é médico você não pode perder a razão mas não com você não importa que sou eu você é meu pai não importa você não pode perder essa seu equilíbrio de médico porque ele desceu se esborrando vendo que eu estava morrendo aí Luana a mulher que também é médica acho que deu uns tapas na cara dele acorda rapaz reage e ele voltou lá aí passa um senhor um médico falou assim nós vamos entubar o seu pai e botar na diálise ele está muito inquieto aí ele disse que fechou a mão eu falei Jonatas você não eu falei eu falei o Espírito Santo segurou a minha mão pai me deu vontade de você sabe você não é do MMA você é um servo de Deus aí ele começou com a mega supervisou a doutora lá diretora do hospital doutora eu sou médico convideiro no Paraguai já cuidei de mais de 20 covid tudo no serviço no tratamento tradicional da clínica médica meu pai não vai ser entubado se vocês entubarem meu pai vocês vão ter um problema comigo muito sério aí ela olha aqui aí ele começou a mostrar os casos que ele tinha curado lá no Paraguai aí a doutora a partir de hoje é o doutor Jonatas que vai cuidar do pai dele ele e a doutora Luana e eles começaram a morar no CTI comigo ficaram lá quase 15 dias cochilando no vaso sanitário dia e noite me metendo aquela máscara tal da MVI CEPAP sei lá que eu não aguentava aquilo e ficava para evitar o tubo aí eu queria sair ele falou assim pai você não é homem de limite mínimo você sempre me falou isso agora prova na prática só falta cinco minutos aí demorava meia hora com aquilo aí eu queria sair aí ele pai o teu limite não é mínimo você me ensinou isso prova só tem dois minutos aí ficava mais quarenta minutos e foi levando e Luana de dois em dois minutos com uma seringa com água porque a minha urina já estava preta por isso que queriam me botar na diálise aí teve um dia que eu me lembro ele falou assim dois dias pai passando desses dois dias é vitória e os dois lá comigo impressionante eu fiz uma live sobre isso e ele escreveu um texto que texto emocionante eu falei da síndrome de Pilatos que a clínica médica se submeteu os médicos perderam a autoridade para obedecerem ao protocolo comunista da OMS e do Ministério da Saúde na época daquele crápula chamado Mandetta está tudo errado tomei as vacinas duas me arrependi não estou querendo deduzir ninguém mas tem muita controvérsia sobre a vacina e piores coisas virão aí se qualquer pastor chegar aqui e dizer que vai melhorar que vai ter um avivamento que a terra vai melhorar que a igreja vai fazer não vai nada é mentira não tem base bíblica é daqui para pior a agenda 2030 da ONU é o protocolo que forma as bases as matrizes da nova ordem mundial do governo mundial único hoje reprisou na rádio Melodia não sei quem viu aqui está lá agenda 2030 eu estava lá passou na outra terça-feira aí eles escolhem o melhor programa segundo eles e reprisam no sábado foi represado hoje se alguém quiser ouvir eu estava lá debatendo é só ir para o Google e digitar Rádio Melodia agenda 2030 que está lá ali eu já dou uma demonstração do que é a agenda 2030 amanhã eu pretendo mostrar um pouco mais aqui esse livro tem mensagem das últimas coisas para a geração dos últimos dias a natureza de Cristo em nós que é o galardão as bodas as festas das bodas dois eventos e dois propósitos tradições hebraicas de casamento e a noiva do cordeiro contagem regressiva para o reino milenar que é o título do livro o arrebatamento e seus desdobramentos contagem regressiva nos tempos do homem e do eterno os conflitos no oriente médio que assustam o mundo oito Israel a fronteira entre o amor o ódio e a idolatria capítulo 10 antes de novos céus de nova terra a nossa aliança alcançará Israel está aqui se você estiver interessado está ali a porta não sei quem vai tem alguém lá pastor para se alguém estiver lá tem a maquininha é só pediu então Glorinha vai para lá o preço é 50 reais mas se você pedir com carinho a gente faz 40 40 reais viu para esta igreja aqui tá bom é é um lanche lá no McDonald's se eu fosse você pensava duas vezes a primeira pergunta para a gente encerrar não havendo perguntas declaro tá ali tá ali as tuas ali estavam assim ó agora vem bala pastor é a tribulação em que momento ela entra ela entra quando a igreja for arrematada serão sete anos são dois períodos de 1260 dias conforme diz o profeta Daniel a tribulação ela é conhecida como dia de angústia de Jacó Jeremias capítulo 30 porque angústia de Jacó já quando a bíblia fala em Jacó ela significa todo Israel as doze tribos tá então é dia de angústia de Israel as tribos de Israel serão ajuntadas e no último período da grande tribulação o anticristo vai Israel rompe a aliança que fará com o anticristo lembra-se da mistura do ferro e do barro essa aliança é rompida aí o anticristo reúne em Asdralon estive lá no local ao sopé do Monte Carmelo as tropas do exército mundial único várias nações mandarão tropas ali para aquela área para descerem contra Jerusalém e o profeta Zacarias diz que Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada ninguém poderá removê-la ninguém vai destruir Jerusalém embora muitos judeus serão mortos dois terços mais um terço o Senhor virá a favor deles e esse um terço fugirá para o deserto esta é a figura do apocalipse capítulo 12 a mulher vestida de sol ali é Israel que fogem para a bacia de lavar de Deus a terra de Edom Moab e Amon terra de Esaú que hoje é o sul da Jordânia onde tem uma cidade chamada Petra cavada nas pedras ali o povo de Israel se refugiará até que passe a ira que o texto diz de Apocalipse 12 que a mulher será cuidada e protegida por 1260 dias que é exatamente o segundo período da grande tribulação onde o anticristo não irá e ali mesmo quando o senhor voltar ele não volta no monte das oliveiras primeiro ele vem nos ares em Edom ou e diz assim o texto diz aí em 63 quem é este que vem de Edom com vestes talares sua vestidura nobre na força na plenitude da sua força e porque seus trajes estão salpicados de sangue como as daqueles que pisa o lagar o lagar eu o pisei sozinho e não teve homem que me ajudasse ou me sustivesse pelo que a minha ira e o meu furor me susteve eu vou pisar o lagar pisarei os povos e espalharei o sangue pela terra porque o dia da vingança isso é Jesus falando estava no meu coração amada igreja não perca a caravana não não perca o bonde do arrebatamento não está para vir no planeta terra o maior holocausto de todo o tempo cerca de 4 bilhões de pessoas irão fenecer o apocalipse de Isaías no capítulo 24 diz que poucos homens estarão na terra vai haver uma limpeza tudo está pronto para a grande tribulação a grande tribulação tem duas origens a origem divina através de um desequilíbrio cósmico e através da liberação de demônios para adentrar a terra como diz o apocalipse capítulo 9 absinto está vindo por aí e os astrônomos a NASA já sabe disso e a outra origem é a origem do próprio homem o homem já se articulou com as suas armas mortais o maior orçamento das nações não é da saúde nem da educação nem da fome é o orçamento militar as nações já estão com as armas prontas para destruir o próprio homem então haverão duas origens a divina e a humana que é exatamente o tempo dos sete anos vai haver a guerra de Gog e Magog e depois dessa guerra entra o anticristo como o pacificador entre aspas por isso o cavalo branco do apocalipse capítulo 6 é ele que vem propondo uma paz uma falsa paz e essa falsa paz já faz parte do protocolo da agenda 2030 da ONU que é a estrutura jurídica e bases do governo da nova ordem mundial porque o anticristo já está na terra ainda não revelado mas já manifesto e os anticristos os auxiliares do Vaticano de Roma do Brasil e do mundo estão preparando o terreno para ele chegar e governar as nações próxima pergunta microfone ali por favor pastor a gente já sabe que o anticristo ele já já se faz presente mas qual a origem dele a gente tem como pelo que a gente está vendo na mídia algo é informações de onde ele vai surgir tem de que nação não na mídia mas em Daniel sim mas ele já se manifesta eu vou dizer assim porque haverá de surgir um príncipe de um povo que destruiu a cidade qual foi o povo que destruiu a cidade Roma que cidade é essa cidade santa Jerusalém quando Roma destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo o imperador Vespasiano manda seu filho general Tito que durante seis meses cerca Jerusalém e imprime uma guerra onde morreram mil cento e vinte mil judeus um milhão cento e vinte mil judeus por cima da cidade de Jerusalém dos muros de Jerusalém foram arremessados cento e dez mil cadáveres porque foi na época da Páscoa Jerusalém tinha quase três milhões de pessoas dentro da cidade quando Roma cercou a cidade e destruiu e foi o morticínio então Daniel diz que o anticristo surgirá do povo que destruiu a cidade é Roma então o anticristo vem da Europa agora a nacionalidade dele alguns dizem é judeu pode ter judeu judeu europeu tem judeu brasileiro tem judeu africano tem judeu etíope tem judeu chinês tem judeu em vários pontos do mundo mas ele a origem dele é Europa a próxima pastor num governo como o senhor falou de homens num roteiro de satanás desde o início desde a criação após enfim a queda de adão isso onde entraria a questão de toda autoridade instituída por Deus entende de romanos se não me engano 13 eu acho que é romanos 13 onde entraria essa questão de toda autoridade instituída por Deus no governo de homens instituídas e hoje são consentidas é a vontade permissiva é a vontade volitiva nada acontece debaixo da terra debaixo dos céus que não seja do consentimento de Deus então o fato de Deus consentir não quer dizer que ele institua autoridades que são benéficas e mesmo que haja autoridades benéficas existem por exemplo governos de nações retos coerentes benéficos ao povo mas dentro do contexto a bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o príncipe deste século é satanás o século aí não é o século 21 nem o século 20 é o príncipe desse tempo depois da queda de adão então por exemplo eu considero do ponto de vista pessoal de que o atual governo do Brasil é um bom governo o governante o homem temente a Deus ele brecou determinadas políticas que já estavam engendradas não é que são coisas que Deus odeia que é a homossexualidade principalmente a perversão de crianças o senhor Haddad lá em São Paulo já que é para dar nome aos bois já estava com as suas cartilhas de gêneros prontas para entregar aos municípios a partir do MEC para uma sedução de crianças a partir de 4, 5, 6 anos de 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 eu por exemplo venho de longe eu já eu vim de lá eu vim da política conheci Glorinha na política eu tinha o que Glorinha quantos anos você tinha quando você me viu e ficou assombrada pela minha beleza quantos? tinha 19 anos ela coisinha fofinha parecia uma índiazinha cintura de pilão e eu tinha 20 tinha 20 anos mas eu sempre gostei de falar e eu era o locutor da campanha política do patrão dela ali eu já criei um movimento do partido do PDT partido democrático trabalhista andava por aí com Luiz Carlos Prestes o comunista andava por aí com Leonel Brizola usava aquele lenço vermelho fui secretário municipal em Nova Iguaçu muito jovem Magno Malta ia lá pra casa pra gente comprar coisas o senador Magno Malta por exemplo Bolsonaro eu ia pra casa dele a gente pescava junto lá em Angra então eu conheço essa turma toda aí e também conheço eu vim da esquerda eu participei do PDT depois do PPS Partido Comunista eu fui comunista mas eu era um pastor comunista era uma incoerência mas eu tava vivendo aquele momento de sonho de ilusão até cair a ficha até cair demorou cair a ficha mas caiu entendeu se eu disser a minha história de vida é interessante eu criei um movimento é só eu mesmo movimento evangelho popular socialista num partido comunista o PPS cujo presidente é Roberto Freire Sérgio Arouca não sei quem conheceu aqui meu amigo Salomão Malina entendeu essa turma toda dos comunistas e eu lá no meio deles eles me respeitavam me respeitavam vai falar o pastor eu não era pastor ainda mas pra eles eu era o pastor porque eu só iniciava meu discurso eu preparava meu discurso embasava mas eu iniciava com os profetas de Israel já escrevi para Ciro Gomes escrevi cartilhas pra ele as ideias de Ciro Gomes à luz da Bíblia olha que maluquice eu que sou o autor disso entendeu então eu conheço bem e eu acho que o Brasil está debaixo de trevas espirituais o Brasil ousou ir contra Israel no governo do Lula e da Dilma eles lutaram para que as divisas de Jerusalém voltassem a ser dos idos de 1967 antes da guerra dos seis dias isso aí é afrontar Israel é querer dividir Jerusalém ao meio e a palavra não perdoa porque no chamado de Abraão está lá a punição das nações que se insurgem contra Israel Abraão em ti serão bendita todas as nações farei de ti uma grande nação Israel quem te abençoar eu abençoarei quem abençoar Israel Deus abençoará mas quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei isso é lei de Deus isso não pode ser revogada está vigindo até hoje e tanto a dona Dilma como o seu Lula tentaram afrontar Israel tirando a metade de Jerusalém pena que os colegas não ensinam isso mas por isso que o Brasil está debaixo dessa treva espiritual por mais que a gente faça e outra coisa só não está pior porque o atual presidente foi lá em Jerusalém foi no Muro das Lamentações se batizou no Rio Jordão se tornou amigo de Israel trouxe o sistema de irrigação do Brasil para o Vale do Jequitinhonha está funcionando o maior produtor de frutas do Brasil tem tudo o gotejamento que é um projeto de irrigação israelense trouxe os equipamentos para a dessalinização da água o que não vai precisar porque o Brasil é raro é rico em águas porque Israel abençoa o mundo Israel os judeus já tem mais de 180 prêmios nobres em todas as áreas Deus ensina a Israel para Israel ensinar as nações Deus disse assim olha Abraão circuncida o teu pênis tira o prepúlcio e corta a pele e desencobre a glande porque eu sei que vocês vão atravessar o deserto e não vai ter água suficiente para uma higiene perfeita do membro sexual masculino e hoje já se descobriu a ciência descobriu que mulher de homem circuncidado não tem câncer de útero olha Deus disse isso lá no deserto a Israel na época não come carne de porco não come camarão o camarão é lixo do mel é o lixeiro do mar e eu gosto tanto de camarão eu tomo sorrisal o senhor então Deus sempre ensinou Israel por exemplo na Europa naquele período da peste bubônica que assolou a crise do terceiro século na Europa é os lugares onde o povo judeu vivia não tinha febre porque a febre era por causa dos ratos e os ratos por causa do lixo e Israel sempre cuidou do lixo e das fezes da urina aí não tinha febre porque não tinha rato aí eu vou matar os judeus porque eles que botaram que essa peste e nós Israel sofreu muito nesses dois mil anos depois que saíram de Jerusalém amanhã não vai dar porque eu precisaria de mais tempo mas o pastor quando eu quiser me trazer aqui novamente eu venho só para falar da trajetória de Israel Deus ama Israel Israel está debaixo do juízo dele mas as nações que desaprovarem criticarem massacrarem ser inimiga de Israel vão pagar um preço e o Brasil talvez esteja saindo disso agora não é porque o atual presidente se tornou amigo de Israel porque está lá o texto é bíblico é lei e a lei de Deus não se revoga Israel quem tu abençoares eu abençoarei mas quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei você vê que o Brasil deu uma derrocada até crise de água nós tivemos as drogas entraram se gerou uma geração de robô de noias por causa do crack por causa disso corrupção generalizada teve um repórter que fez uma pesquisa americana que diz que de Amurabi até os nossos dias o maior roubo das nações foi no Brasil e esse personagem pivô disso tudo está aí agora disputando a eleição pela instrumentalidade dos anticristos que estão no sistema judicial que estão dando toda a cobertura a ele é treva é treva espiritual e a igreja tem que parar com esse negócio de que vai vir um novo avivamento não vai vir novo avivamento isso é história da carochinha aliás isso até aviltar o Espírito Santo porque se eu achar que vem novo avivamento aí eu estou dizendo com letras claras que o avivamento de atos dos apóstolos não teve não valeu tem prazo de validade o avivamento da igreja para o tempo da igreja é o Pentecoste é o Espírito Santo habitando em nós e ponto só haverá um novo avivamento depois da saída da igreja quando a igreja sair não vai haver outro Pentecostes não mas vão vir aí três grupos pregando o evangelho de maneira tão espiritual que vai fazer inveja à igreja que são os 144 mil judeus zelados que são as duas testemunhas e o anjo evangelizador de Apocalipse capítulo 14 aí todos na terra saberão que o Senhor é Jesus Cristo e que o outro é o anticristo e vão deixar a polaridade aberta para você escolher entre o Senhor e entre Satanás na figura do anticristo microfone estamos encerrando com esta pergunta nove horas e cinco minutos a bíblia fala para orar pela paz em Jerusalém como entraria esse versículo para os finais do final do tempo muito boa sua pergunta isso só vai acontecer no milênio isso aí é como se nós estivéssemos pedindo o sétimo mil anos porque não vai haver paz em Jerusalém até que o príncipe da paz Yeshua Hamashia esteja lá governando por exemplo vai haver ainda uma grande guerra contra Israel que é Gog Magog a Rússia e os seus satélites o Irã a Síria o Líbano irão vir contra Jerusalém numa grande guerra onde Israel não vai poder se defender e olha que Israel tem ogivas nucleares tem a maior força tem a mais competente força aérea do planeta tem os soldados mais bem treinados do mundo mas quando a Rússia o Irã a Síria a Etiópia e outros países vierem contra Israel em Gog Magog nas montanhas da Judéia com todo o poderio bélico e militar Israel não poderá sobreviver aí entra quem? está lá em Ezequiel 38 e 39 entra o próprio Deus guerreando por Israel Israel não vai se mexer mas vão vir pedras do céu em fogo e vão fazer uma sepultura paragogue nas montanhas da Judéia diz Ezequiel capítulo 38 e depois disso vai entrar então o Armagedon que vão tentar aniquilar Israel de vez é momento que o Senhor volta joga o anticristo o falso profeta no lago de fogo julga as nações destrói os inimigos de Israel e adentra em Jerusalém para iniciar o milênio de paz então só vai haver paz querida irmã em Jerusalém quando Yeshua estiver em Jerusalém ali esse salmo 122.6 se não me engano é pedindo o governo de Cristo onde haverá paz oremos pela paz em Jerusalém é a mesma coisa que dizer oremos para Yeshua vir e reinar em Jerusalém porque ali haverá paz oxe 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 então para encerrar eu vou desafiar vocês num texto esse texto é vibrante vai fazer parte do meu terceiro livro que eu estou escrevendo esse texto mexeu muito comigo coloca aí meu filho Gênesis 49 10 eu tenho esse livro aqui eu vou dar de presente eu vou ofertar mas não vai ser de graça oferta é de graça né mas nada é grátis por exemplo a fé é grátis é dom de Deus veio do banco dele e a salvação é grátis não Deus pagou preço sangue de Jesus esse livro também não vai ser grátis vai ser para quem interpretar corretamente esse texto Gênesis 49 10 vamos ler só voz primeiro lugar vamos lá 1 2 3 você tem a King James aí filho KJ KJM King James vê se tem aí aí com a King James vai ficar fácil acho que eu já me arrependi de dar o livro tem? solta aí já? ok vamos lá 1 2 3 já? ok 1 2 3 pastor agora foi vamos lá 1 2 3 meu Deus acertou? vai acertar? estou esperando quem vai arriscar? agora tem um detalhe quem for arriscar e não acertar acertou ganha o livro quem não acertar vai me dar 100 reais aí não está certo então esquece tirei tirei isso isso está sem valor é só o livro mesmo quem quer arriscar? ali olha 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 as jovens estão ali as duas estão ali olha no maior concílio teológico as duas ali o cetro quer dizer a igreja? e aí Siló quer dizer Jesus e aquele a quem o cetro pertence a igreja pertence a Jesus e aí ele a obedece claro claro que não ó 100 reais tá vou levar esse livro de volta para casa cetro define autoridade quer dizer cetro define autoridade de um reino autoridade de um governante portanto cetro não se apartará de judar o cetro ficaria em judar até a volta até que venha Siló até que venha aquele que vem para reinar e aquele a quem o cetro pertence e a ele obedeçam todos os povos da terra na volta dele quando ele retomasse esse cetro para si na volta de Jesus quando ele tomasse esse cetro para si que é quem pertence obedeceriam todos os povos da terra assim como está escrito que ele governaria por mil anos como bem é isso você levou meio livro vou rasgar só está faltando uma coisinha é é ó vou rasgar só tem meio livro essa foi boa ai meu Deus sim é mas não descobriu olha mas ele merece meio livro vamos lá portanto o cetro não se apartará de judá que eu entendo que é Israel nem o bastão do comando de sua posteridade ou seja do povo de Deus né da herança né de Israel até que vem esse ló esse ló é Jesus né é Jesus acho que é Jesus aquele a quem o cetro pertence o poder aquele a quem o poder pertence autoridade estou muito feliz oi? e a ele obedeçam todos os povos da terra porque todos os povos vão se dobrar a gente dele tá certo não ainda não ainda não não entendi filha pode falar quer dar o microfone pra minha minha amada eu amo ouvir a voz dela menos quando ela briga comigo já que o jovem acertou a metade do livro dá um tempinho pra ele se reunir com os universitários pra descobrir a história verdadeira pra ele levar o livro todo gostei tem gente que captou eu vi aqui teve acertar você reúne aí com o pessoal então faz isso pra ele levar o livro todo isso pede ajuda aos universitários isso não olha a comunhão a comunhão tem que dividir lado vamos ajudar o jovem o bastão não se afastará da posteridade descendência desse reino do reino de Davi matou agora com a ajuda então fala então fala atenção gente nem o bastão de comando também questão de de autoridade também questão de 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 sua posteridade ou seja do do reino de Davi da descendência de desse desse reino e é isso pastor quem foi o rei de Israel que foi o rei segundo o coração de Deus o trono que existe em Jerusalém que é Judá a Jerusalém é capital de Judá e é capital de todo Israel esse trono quem se assentou primeiro nele que foi o rei segundo o coração de Deus e quem é o sucessor de Davi Jesus então nesse texto está falando de Siló Siló é uma cidade da tribo de Benjamim e alguns teólogos pensam que se refere a Siló a cidade mas não é se refere a Siló que no hebraico quer dizer o pacificador aquele que traz paz quem é o príncipe da paz então esse texto aí é um texto tão magnífico que é o Gênesis falando do milênio é quando Siló virá reinar como o príncipe da paz porque o cetro que é o sinônimo de autoridade não se afastará de Judá de sua capital que é Jerusalém de onde Jesus reinará nem os seus pés do bastão de sua posteridade por quê? porque Jesus é o posterior Davi primeiro rei Davi agora rei Jesus que ocupa o mesmo trono então ali esse texto já está falando do governo de Yeshua no sétimo dia no dia da santidade no dia sétimo que é o Shabbat Gadol quando o Senhor virá para reinar no planeta Terra durante os mil anos conosco com a igreja presente está aqui Gustavo é seu parabéns pronto Glorinha sua opinião foi ótima Glorinha como sempre gente amanhã às 11 horas pastor não às 9 horas estaremos aqui aniversário de quem? é mesmo parabéns quantos anos? 62 rapaz 62 fique de pé aí rapaz 62 você está acabado Glorinha quem falou perto da praia a praia acaba mesmo estou brincando agora vou fazer uma pergunta que não vou responder hoje tem alguma mulher grávida aqui? tem? na igreja tem na igreja tem se o arrebatamento for agora o bebê dessas duas varoas se apresenta elas vão subir os bebês vão subir amém? amém ou não amém? os bebês vão subir no arrebatamento agora eles chegam diante de Jesus no tribunal de Cristo como bebês não precisam responder vou fazer outra pergunta eu quero dizer que lá não tem creche agora outra pergunta como é seu nome? se o arrebatamento for agora Sidério subiu eu subi com quantos anos nós nos apresentamos diante de Jesus sabendo que lá não tem asilo nem creche nem asilo não é uma boa pergunta? tem resposta e bíblica quantos querem saber? quantos querem saber? então amanhã às nove horas primeira coisa que eu vou falar se me lembrarem se me lembrarem Sidério amanhã você me pergunta para o Jornal com quantos anos nós vamos nos apresentar ao senhor uma vez que lá não tem asilo nem drogaria Pacheco nem 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 creche nem pré nem como é o nome para onde vão aquelas crianças que não se formaram ainda? não neonatal tá bom gente? para que vocês não querem ir embora não né? eu quero um beijo até amanhã se Deus quiser que vocês não querem ir embora para que vocês não querem ir embora para que vocês não querem ir embora